Olá, bom dia! Eu sou Carla Batier, hoje é sexta-feira, 17 de maio. A partir de agora, estamos juntos no Brasil em Dia, com muita informação e serviço pra você. Confira os destaques desta edição. Atenção estudantes, termina hoje o prazo para inscrição no Enem. Campanha quer incentivar doação de leite materno. Cartão caminhoneiro entra em vigor na segunda-feira, em três estados. Fique com a gente, o Brasil em Dia já está no ar. São 9 horas e 45 minutos, estamos ao vivo também pelas nossas redes sociais. Está sendo lançada agora de manhã no Rio de Janeiro a campanha nacional de doação do leite materno. O ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, participa. É pra lá que a gente vai agora conversar com o repórter Marcelo Castilho, que tem os detalhes pra gente. Oi, Marcelo, bom dia pra você! Oi, Carla, bom dia pra você, bom dia a todos. O Ministério da Saúde estima que todos os anos aproximadamente 150 mil litros de leite humano são coletados, processados e distribuídos a recém-nascidos de baixo peso, internados em unidades neonatais em todo o país. Mas apesar dos esforços, o leite materno coletado não é suficiente para atender toda essa demanda. A campanha que se chama Presentei a Vida, Doe Leite Materno vai incentivar mulheres em período de amamentação. Elas vão doar para bancos que atendem bebês prematuros e que necessitam de cuidados especiais. A campanha está sendo lançada oficialmente aqui no Banco de Leite do Instituto Fernando Figueiras da Fiocruz, no Rio de Janeiro, e que conta com a presença do ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Toda mulher que amamenta é uma possível doadora. Basta ser saudável e não tomar medicamentos que interfiram na amamentação. E o leite armazenado é colhido na casa da própria doadora. Desde 2004, são realizadas campanhas como essa no Brasil. A Organização Mundial da Saúde orienta que bebês sejam amamentados exclusivamente no peito até os seis meses de vida. E o único pote de leite materno doado pode alimentar até dez recém-nascidos por dia. Isso porque, dependendo do peso do bebê prematuro, um mililitro já é suficiente para nutri-lo cada vez que for amamentado. E é sempre bom lembrar que o leite materno reduz a mortalidade infantil e ajuda no desenvolvimento da criança. Carla? Obrigada, Marcelo, pelas suas informações. E agora um recado importante para os estudantes. Terminam hoje as inscrições para o Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio. A repórter Selma Dias tem mais informações para a gente agora. Oi, Selma, bom dia para você. Oi, Carla, bom dia a você e a todos. Olha, mais de 5 milhões de estudantes já garantiram uma inscrição no Enem. Quem ficou de fora ainda tem 14 horas pela frente. Isso porque o sistema vai ficar aberto até as 11 horas e 59 minutos da noite de hoje. Esse prazo também vale para quem precisa solicitar atendimento especializado e para quem já fez a inscrição, mas ainda precisa alterar dados cadastrais. Quem não pediu isenção da taxa precisa pagar R$ 85 até o dia 23 de maio. E aí nós teremos as provas sendo aplicadas em dois domingos, dia 3 e 10 de novembro. E o resultado divulgado, então, em janeiro do ano que vem. E dando continuidade à política de inclusão e acessibilidade, o Inep divulgou o passo a passo da inscrição do Enem em Libras. Assunto que a gente acompanha agora na reportagem. Matheus nasceu de pais surdos e herdou da família a deficiência, mas carrega com ele um sonho, ser engenheiro civil. Agora, aos 18 anos, vai fazer o Enem pela primeira vez. Eu me senti, me identifiquei muito com essa profissão. Então é meu sonho até hoje. Assim como Matheus, pessoas surdas que quiserem fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, este ano, têm à disposição, pela primeira vez, conteúdos exclusivos em língua brasileira de sinais, Libras. O Inep disponibilizou a versão do edital em Libras no YouTube. É fazer com que essas pessoas se sintam efetivamente acolhidas, né? Ele traz aquelas dicas, né? Cuidado para não errar aqui, anote a sua senha, você tem um aplicativo que vai te ajudar. Antes de ir para a prova, lembre-se o que você pode levar, o que não pode. Cuidado com o horário. Além das políticas de acessibilidade implantadas pelo Inep nos últimos 19 anos, a escola bilíngue do Distrito Federal, que tem a língua de sinais como referência, tem contribuído para a inclusão e o ingresso dessa população ao nível superior. A escola tem todo um trabalho de preparação de material, de formação de professores, né? Para quê? Para que o nosso aluno tenha condição de aprender mais e melhor. Gente, olha, a dica não muda, não deixar para a última hora, né? Porque o site pode sofrer picos de acesso e a inscrição corre o risco de não ser concluída. Todas as informações estão na internet, na página do participante, enem.inep.gov.br. Volto com você, Carla. Obrigada, Selma. Está dado o recado, então. Obrigada. Funcionários da Avianca entraram em greve hoje. A empresa passa por uma crise financeira e está em recuperação judicial. Vamos, então, até o aeroporto de Congonhas. O nosso repórter Dilma Soud está lá. Congonhas em São Paulo acompanhando toda a movimentação por lá. Olá, Dimas. Bom dia para você. Bom dia, Carla. Bom dia para você e para todo mundo. Uma manifestação aconteceu aqui no aeroporto de Congonhas hoje pela manhã. Começou por volta das seis horas da manhã e foi até as nove. Participaram pilotos e comissários de bordo da Avianca. E novecentos desses profissionais foram demitidos nesta semana. Os que ficaram alegam que não há condições psicológicas nem de segurança para continuar os voos. Eles alegam ainda a falta de pagamento de salários, de benefícios e também dos valores das rescisões daqueles que foram demitidos. A greve afetou todos os voos da Avianca que saíam aqui de Congonhas com destino a Brasília e Rio de Janeiro hoje pela manhã. Alguns voos foram cancelados. Os passageiros foram realocados em voos da própria companhia e também em voos de outras empresas. A Avianca está em processo de recuperação judicial desde dezembro do ano passado. A greve que, por enquanto, acontece aqui no aeroporto de Congonhas, em São Paulo, e no de Santos Dumont, no Rio de Janeiro, é por tempo indeterminado. Carla. Obrigada pelas suas informações. O cartão do caminhoneiro começa a funcionar na próxima segunda-feira em caráter de teste. em três estados, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Nos demais estados, a previsão é que esse serviço comece no dia 25 de junho. Segundo o ministro Bento Albuquerque, esse cartão vai trazer mais segurança, facilidade e também vai garantir o preço do combustível na forma de um cartão pré-pago por até 30 dias. Ou seja, o caminhoneiro, quando ele passar lá no posto de combustível, ele vai pagar o preço do óleo diesel do dia. E se o preço tiver caído, ele também vai poder usar o dinheiro do cartão para comprar mais combustível. Segundo a Petrobras, nesse período de teste, o caminhoneiro vai poder fazer um pré-cadastro no site www.cartondocaminhoneiro.com.br. E utilizar esse serviço aí de forma segura. E ontem, Carla, o presidente também em Dallas recebeu um prêmio aí de personalidade do ano. Vamos assistir a matéria. Em almoço, que reuniu mais de 100 empresários e investidores dos dois países, o presidente Jair Bolsonaro recebeu o prêmio personalidade do ano. A homenagem, oferecida pela Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos, é entregue todos os anos a dois líderes, um brasileiro e um norte-americano, que tenham contribuído para estreitar a relação entre os dois países. Esta é uma honraria concedida, presidente, a personalidade que se tenha destacado por sua liderança, pelo trabalho, pela postura ética e pela capacidade de mobilizar anseios e esperanças. O presidente Jair Bolsonaro afirmou estar convicto de que a união com os Estados Unidos vai gerar frutos para todos. Estamos convictos de que essa união, essa confiança que começamos a estabelecer ao longo desses últimos meses, pode nos levar a irmanados, fazermos comércio, assinarmos, quem sabe, muitos acordos, como assinamos há pouco o sobre a base de lançamento de Alcântara, trazer mais que a felicidade para os dois países, colaborar, que aqueles nossos valores familiares, de respeito ao próximo, democracia e liberdade estarão garantidos. O presidente Jair Bolsonaro já retornou ao Brasil. Ele desembarcou hoje em Brasília, às seis e meia da manhã, e tem agenda hoje aqui no Palácio do Planalto. Às duas horas da tarde, o presidente deve se reunir com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Volto com você no estúdio, Carla. Obrigada pelas suas informações, Gabi. E agora, a hora de saber como fica o tempo em algumas capitais. Bom, o fim de semana está chegando, né? Então vamos ao nosso mapa, olha só. Em Belém, nós temos possibilidade de pancadas de chuva. Em João Pessoa, variação de nebulosidade. Em Campo Grande, o céu está parcialmente nublado. E em Belo Horizonte, vamos ter chuvas ao longo do dia. Em Curitiba, pancadas de chuva, só que à tarde. Agora vamos então às temperaturas. Olha só, Brasília, mínima de 17, máxima de 24 graus. Rio de Janeiro, mínima de 20, máxima de 24 graus. E nós temos Salvador, com mínima de 25 e máxima de 29 graus, 60% de possibilidade de chuva. Terminam hoje as inscrições para a Olimpíada Brasileira de Robótica. Uma oportunidade para encontrar talentos nas áreas de ciência e tecnologia. Ana foi medalhista de ouro da Olimpíada Brasileira de Robótica quando estava no ensino médio. Hoje, estuda no IME, o Instituto Militar de Engenharia no Rio, uma das melhores faculdades do país. A competição ajudou nos estudos para o vestibular e foi decisiva na definição da carreira. Tenho um projeto de trabalhar com robô humanoide no futuro. Fazer um robô que consiga andar, fazer algumas tarefas dentro de casa. O meu projeto é desenvolver a eletrônica desse robô. Germano também foi medalhista de ouro. Após eu fazer a Olimpíada, eu tive um interesse maior, pude pesquisar mais. Comecei a procurar na internet artigos sobre robótica e comecei a me interessar bem mais. A Olimpíada Brasileira de Robótica deste ano tem inscrições abertas até esta sexta-feira. Podem participar estudantes do ensino médio e fundamental de escolas públicas ou particulares de todo o país. São duas modalidades, a teórica e a prática. Na teórica, são testados conhecimentos escolares que podem ser aplicados à robótica, como matemática e física. Na prática, o robô desenvolvido por cada equipe tem que percorrer um circuito e realizar o resgate de uma vítima como se fosse uma situação real. A motivação, para mim, é realmente o que é mais notório. E fora isso, também a capacidade que eles encontram de, dentro dessa equipe, ficar trabalhando em prol de encontrar o sucesso na competição. E olha, quem deve fazer a inscrição na Olimpíada Brasileira de Robótica é o professor. As informações estão no site da competição, anote aí. www.obr.org.br E o Brasil em Dia termina aqui, nos acompanhe também pelas nossas redes sociais. Muito obrigada pela companhia, um bom fim de semana e a gente se vê na segunda-feira. Tchau! Tchau!